Fala galera, fala torcedor do São José, começando mais um vídeo, hoje estreia da Águia do Vale no quadrangular contra o União Suzano Estamos aqui já na estrada, estou aqui com a minha avó Adelaide, não é Adelaide Adelaide não gosta de ir lá não Fala Adelaide Está aqui com o Zenilton Aê, é nóis Milton Opa, vamos aí moçada Todo mundo preparado aí pra ir assistir o jogo, São José e Suzano, logo mais às 3 horas no Suzano Baixa a cabeça aí, vô É, é, é Já nos arredores aqui do Suzano é a entrada visitante no portão 3 Os ônibus aqui das torcidas chegaram O pessoal já fazendo tudo alvoroço Ah, que aí, Zé É nóis, fio, nóis, vamos pra dentro Entrando aqui no Suzano Terceira vez que eu venho nesse estádio, ano passado vim duas Hoje eu tô em busca da vitória Ano passado, o primeiro jogo que eu vim, o São José perdeu O segundo, o São José empatou E agora o São José vai ganhar Então, tamo junto, bora pro jogo Descendo o morrinho Que estádio esquisito, né Foguete? O estádio aqui é cabuloso pra entrar, hein Não é uma demora, hein? Nossa, mó cabuloso O time já tá em campo ali, pra vocês terem uma ideia Música Eu sou da mancha de serô E devo todas que me requer Forte com Deus, sou do céu Meu único amor Aleluia! Não importa a situação Tropeonado, bebê, mais divisão Sou jones, apaixonado, sou do país Trabalhado, você é meu coração Tu me traz alegria Eu pago o amor Sou jones, é minha vida E obsessão Não importa a situação Tropeonado, bebê, mais divisão Sou jones, apaixonado, sou do país Trabalhado, você é meu coração Aldeiaiô 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 Aldeiaô Saude não impacta Valeu do meu coração Vai continuar Vai ganhar ami Vai dormir Vai ganharxi Não vai ganhar Vai dormir Vai vontade Apesar a aves Ode-e-one Ode-e-one Fala dia Lute-e-ore Peralti! 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 É São José, caralho! Achaê! 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 Morreu o bicho! Achaê! 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 Do Mariana é o Imperio, vamos focar, vamos sonhar Eu sou trabalhador do mundo onde vou, e pra fazer, e pra cantar E por você, amigo meu, eu vou sentar, e eu vou agarrar Agar subi, agar erô, agar erô, agar erô Vamos lutar, agar subi, agar erô, agar erô, agar erô Agar erô, agar erô, agar erô, agar erô, agar erô, agar erô Agar erô, agar erô, agar erô, agar erô, agar erô Ô Léo, hoje eu falei pra você que era goleada, era 1x0 pra nós Nós sempre ganhamos de goleada, é 1x0, gol do Nicolas Tchau, só isso Só isso, só legal, meu parceiro Vamos segurar, vamos segurar agora Vamos segurar agora, tem uma vez que pôr pra casa, mano Vamos ganhar hoje É, ganhou, não tem jeito, tamo junto, Léo Valeu, tamo junto Valeu Intervalo de jogo aqui em Suzano, São José vai vencendo por 1x0, gol de pênalti Muito sol, como vocês estão observando Mas, tudo segue, segue Olha o vocaval lá escondido, ó São José tá ganhando de 1x0 e nós vamos levar esse resultado pra São José do Campo E para nós, é, seguir nossa luta, a classificação É isso aí, moçada Fala, fala, fala Cadê Delight? Fala Delight São José vai ganhar Delight? Quanto vai ser? 2x1 2x1? Sim O que vai ser? O que vai ser? Au gula Eu tô foda agora Fica no céu E sempre será lembrado Oh, eu tô bolado Vida no céu E sempre será lembrado Oh, eu tô bolado Vida no céu E sempre será lembrado Em qualquer lugar A mancha azul e paz Eu tô hoje aqui morre Quando eu canto abre passagem Oh, abre passagem Ponte dos dois e o teu necessidade Pente coração Vai queima a cara de emoção E sentimento louco A mancha não se cala um segundo Nossa torcida que mais liga E quem mais canta E nosso time se empalha O que? Posso bater, cala a boca Pelo cú e se manda Pois aqui a mancha predomina Não fujo se o pau quebrar Eu sou da mancha e o pau pra cima Se na moral o teu vai começar Se tem coragem não tem pra ir pra cima A mancha chega e precisa botar o teu A maior do interior A mancha chega e precisa botar o teu A maior do interior Olha onde o Milton foi parar Olha bem Onde é que você tá aí, vô? Ah, eu tô aqui no camarote Que é o maior do meu dia É o camarote? É, agora eu tô muito bem aqui Dá pra ver tudo? Ah, tranquilo Olha o jogo lá É, tô vendo tudo A gente tá lá queimando Que coisa O Aldo aqui também no camarote Com o filhão Leandro Leandro Qual que é o Aldo? Você tava me contando? Acompanho você desde o começo aí, cara Quando eu me inscrevi no canal Você não tinha nem 70 inscritos ainda Era 70 mais ou menos Não, é mais ou menos 67 Se não me engano Hoje chegou Estamos com mais de 2 mil já 2 mil aí, parabéns aí Pelo crescimento aí E tamo junto aí Acompanhando a AAC Valeu, Aldo Tamo junto Com o Aldo no camarote também Olha lá O que expulsou, Luiz? Deixa a chance aqui É bom que a gente cai de novo Não merece Não merece tomar a AAC Sofrimento, Tony? Sofrimento, hein Sofrimento Mas é o seguinte No contra-ataque Ele vai meter o segundo gol Daqui a pouquinho sai H.E.U. Acaeou, 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 acaeou. Acaeou, acaeou, acaeou. Acaeou, 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 acaeou. Acaeou, 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 acaeou. 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 Ó, 23 anos com a mulher, primeira caravana do São José, valeu a pena, agora a noite é dela, a tarde foi de São José, eu amo a águia, a noite é dela, sem dúvida nenhuma, te amo, vambora, vambora, vitória da águia, é a águia, mané, última vez que eu subi esse morrinho, São José estava eliminado, hoje a gente já inicia a vitória aí, inicia a jornada na segunda fase, rumo ao acesso, vamos virar branco, ó, outro virar branco aqui também, vamos subir, vamos ser o campeão da 3, é isso mesmo, valeu Susanão, dessa vez 3 pontos, Deus está com nós, Deus está com nós na série, vamos subir, aí Tiagão, é isso aí Léo, vamos lutar até subir, rapaz, vamos, é Simões, só alegria, tem esse ponto, boa, emocionante, show de bola, não quero mais nada, agora rumo ao acesso, vamos junto, parabéns para toda a torcida que veio aí, representou mais uma vez na cidade, valeu São José, valeu os jogadores, muita raça, valeu, valeu, Cerveja, cerveja, não fica valendo você não, é 1x0, hoje é na goleada, e quarta-feira estamos lá, é 15 mil, se abrir é 15 mil, vai ser 12, mas para mim é 15, tamo junto, um abraço, hoje tem valendo, tamo junto, Rogerão, você é sensacional, Rogerão, tamo junto, é nóis não, Fala galera, chegando já em casa, graças a Deus, estou aqui perto já da minha casa, mais uma vitória do São José, estreando aí com vitória no quadrangular, isso é muito importante, 3 pontos, um jogo sofrido, um jogador a menos, hoje foi na raça, na determinação, no foco dos jogadores, então foi assim, é aqueles jogos que a gente vê que o time realmente está em sintonia, que é um time muito forte para brigar pelo acesso, por todas as circunstâncias que o São José consegue superar ao longo dos jogos, então vamos firme, na próxima partida pegar o Desportivo Brasil, já conseguir tentar e fazer uma sequência, garantir mais 3 pontos e já ir para 6 na segunda rodada e ir aí já garantindo a nossa classificação, de resto, um jogo muito importante, muito legal de se estar presente, vocês viram aí, grande presença da torcida joseense, lá no estádio de Suzano, isso é muito bacana, tamo junto e voltamos aí na segunda-feira, às 8 horas, no Hora do Esporte, aqui no canal Sou São José, em parceria com a Rádio Cultural FM. Um abração a todos, tamo junto e vamos lutar até subir!